Rally Party começando aqui galera, na realidade eu tinha começado né, mas tentou bater uns dois alvo, estava um né, e consequentemente, ou cancelou porque o cara estava um, ou alvo escudou. Então esse tipo de vídeo, essas partes assim até corta, porque é chato né, mas vamos ver aqui se esse alvo aqui vai dar bom, se vai dar ruim, vamos ver aí, é 830M né, tropas perdidas em 40, vamos ver. Tá pra sair a hora da verdade, os lábios já saiu primeiro, não trocou o 7 porque, rapaz, se tá deixando pra trocar o 7 em cima, o cara é psicopata. É bem louco, ó, BSE tapetou, misericórdia, estão tapetando mesmo, pegou fogo, gozabza, tapeta, boa boa, misericórdia. Opa, olha a cagada, hum, bom, vamos ver aí quantos que ficou alvo né, nossa, desceu bastante hein, nossa, hum, granola. Já era galera, é, já solaram, então realmente zerou. Já era, tinha 40M de tropas perdidas né, é, deixa eu baixar aqui, ficou com 55M de tropas perdidas aí. Já era, tinha 30M de tropas perdidas, né, só que ia, deixa eu baixar aqui, vamos ver. Já era, tinha 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 15, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 20, 19, 18, 20. Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...